Música Ai rapaziada, essa é a hora de fazer um teste? Oi moço, tudo bom? Eu sou lá do Paraná Primeira vez que eu vim aqui pra essa cidade Eu tô conhecendo aqui ainda, sabe? Tipo, não sei nem o que dá pra fazer aqui direito E como eu vim sozinho de lá Tipo, tô procurando alguma coisa pra fazer Eu vim de carro, sabe? E tipo, quero dar um rolê aqui Fiquei sabendo que tem umas baladinhas aqui legais E tal, e tal, sabe? Bacana pra passar de carro na frente assim Dando aquela causada, chamando a atenção E tipo, creme, o carro aqui é rebaixado Meio difícil fechar aqui só Mas, sei lá, você não poderia me acompanhar E querer ir junto? Sem compromisso nenhum, assim, sabe? Até tem festa por aqui, mas você não vai conseguir levar muita gente, não Porque é pequeno, é meio pequeno mesmo o carro, né? Não consegui arrastar com uma mulher e você, não Mas por que você disse? Mas, viu, sei lá, passei o telefone aí pra mim Não, moço, não tem interesse, tá? É? Você tá indo pra sua casa? Tô, tô indo Você não quer uma carona? Se quiser? Não, obrigada Certeza? Certeza? Olha aí, rapaziada Rapaziada do céu Mano, ali foi ruim, velho Vocês acham que pega o carro ali? Eu vou pegar o carro e vou tentar ir atrás Eu acho que ainda deve dar tempo Então deixa eu destolar isso aqui Aqui na varonha Vai pegar ali o carro E vai seguir eu e aqui Vamos ver se vai dar tempo Meu Deus do céu, rapaziada Tá ligado isso aqui? Mano, partizão, velho Uma função, tá ligado? Chave demais, viu? Até a teta aqui, ó Não vai como, velho Vem aí, rapaziada Ó Meu Deus do céu Se eu arrumar o banco aqui Ah, moleque Cadê, mano? Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui, não Deixa eu virar aqui, não Opa Ei, viu? É Posso parar aqui um pouquinho, ó Pra conversar com você? Como que você chama mesmo? É, fui eu mesmo, ó Eu vou, você vê Vem aqui, você pode vir aqui um pouquinho É que assim Eu tava ajudando ali o rapaz ali Que tá reformando a minha cobertura aqui E aí Ele já chegou ali Pegou o carro dele, sabe? E tá de pé ainda aí A ideia, não sei se você quer Me mostrar a cidade, sabe? Tipo, meu Vim sozinho, sabe? Só meu funcionário que tá aí Minha amiga acabou de me ligar Desmarcando o nosso... É Eu posso Eu vou estacionar ali pra gente conversar Que tem uns carros passando aqui, ó Pode ser? Pode ser, né? Ai, rapazinha Como as coisas funcionam de Porsche Conheço os produtos Porsche Olha lá Ela falou isso aqui da amiga dela Eu não entendi nada Onde ela tá vendo esse carro aqui? Meu Deus do céu Viu? É O que você tava me falando? Perdão Movimento, né? Mó trânsito Sim, sim É Justamente agora Minha amiga ligou pra desmarcar o rolê Que a gente tinha marcado pra hoje Você tava indo no rolê com ela? É, eu ia sair com ela Você nem falou nada pra mim? Você falou o quê? Da Brasília, não sei o quê Tem treta com Brasília, é? Não Já andou na Brasília antes daquela? Não Aquela ali acho que é a mais bonita Que tem na cidade, viu? Só não é mais bonitinho que você, né? Mas se você quiser me mostrar a cidade Tá de pé ainda Pode? Eu não posso te mostrar Pode? Posso Quer entrar aí? Pode entrar se você quiser Deixe eu me mostro Sei lá Olha que bagulho É louco mesmo Faz tempo que você mora pra cá? Faz um tempo Faz um tempo já Faz um tempo? Faz E aí? Você fica Dá uma volta? Mas tá Me mostra aí O que tem pra me mostrar aqui? O que tem de legal pra gente Poder fazer assim? Bom O que você gosta de fazer? Aqui tem festas? Tem... Ah, eu não sei Acho que negócio assim Talvez um negócio mais Tranquilo assim Não sei Eu sou bem tranquilo assim Tanto que tipo assim Já vim até sozinho pra cá Geralmente quem que vem sozinho Pra uma cidade igual a essa? E você é solteira, né? Sou Pelo amor de Deus, né? Sou solteira, sim Mas... Certeza mesmo que é solteira? Sim, sou solteira Zero B.O. Zero Zero B.O. Não, menos mal, né? E... Meu, você lembra que lado que eu vou? Vou virar aqui? Vira aqui Pode virar Pode virar E... O que que tem pra cá? Então, você gosta de praia ou o que você gosta? Ah, eu gosto de praia, né? Mas... Sei lá, eu acho... Acho que praia hoje Tá um dia meio nublado, né? Tá um pouco nublado, eu não sei De repente... Não faço ideia, sabe? O que será que tem pra fazer? Você que tem que me falar Você que vai apresentar a cidade Você aceitou aí, né? Até mudou de ideia, na verdade, né? Porque eu te chamei antes Você não quis ir, eu não entendi Ah, sim É que eu não... Não queria entrar na Brasília Não queria entrar na Brasília E você não tem nem vergonha de falar Ô, louco Mas agora podemos conversar melhor Agora podemos conversar melhor Poder, né? Aí, ó E... Quais horas você tem? 25 25? Legal Não sei nem pra onde que eu tô indo, viu? Não sei nem pra onde que eu tô indo Tá vendo? Acho que eu já sei o que eu vou fazer Vou chegar e fazer o seguinte, velho Ó Acho que foi bom aí te conhecer, sabe? Mas vou pedir pra você descer Que eu acho que você é muito Interesseiro, assim Sabe? Tipo, só porque eu tava lá Encostado na Brasilinha lá Tu não quis nem saber E... Ah... Você vai me deixar aqui? É, acho que nem tá tão longe assim Acho que dá pra você voltar a pé tranquilo Não dá? Então, tipo, sei lá Eu achei você muito interesseiro aí Acho que é melhor Descer do carro aí, né? Porque de Brasília Você não quis aí de... Você quer? Se você quiser Já me mostrou Já até me mostrou a cidade Legal a cidade, viu? Tá bom, então Bem legal, viu? Opa Você é um otário, viu? Não Ai, rapaziada do céu, mano Puxa, Maria Vina ficou brava, mano Mano Eu já vi mulher xingar mais, tá ligado? Ainda bem, né? Ainda bem Você é um otário Em francês Otário E você é uma interesseira Foi interesseira, hein, rapaziada Mano Se ela tivesse sido humilde, velho Tipo, comigo ali na Brasilinha Eu vou falar a minha verdade pra vocês Eu levava ela até pro apartamento junto comigo Eu hospedava junto comigo Mas, né? Dessa forma aí, tio Aí é complicado, né, mano? Aí, tipo, o bagulho é foda É foda Deixa aí nos comentários aí, rapaziada O que vocês acharam? Vou estar lendo comentário aí de todo mundo Se inscreve aqui no canal Deixa o likeão Que ajuda a gente demais E, bom Eu vou indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu! E é nóis 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 E é nóis